Nova Fandoblazen, do Spider-Man Shadows of Dark Tudo começa Nossa, o que foi que eu fiz? Eu não deveria ter usado a roupa preta novamente Pra saber o que aconteceu com tudo Então, só entrei da história Tudo tá perdido Você não deveria ter voltado usar roupa preta Vão, 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 vão Esqueça o que aconteceu Toma Ok, preciso ver o que tá acontecendo Esse acabou a parte 1 Então, só para ver o que tá acontecendo